A experiência na área de restauração sumou-se a oportunidade de abrir um restaurante numa zona de Lisboa em franco crescimento. Assim surgiu o R.O. Colinas, a nova marisqueira de Odivelas, em Lisboa. Esta urbanização evoluiu muito e eu não vinha cá há muitos anos e vi que ela estava muito evoluída. E depois o estilo do restaurante que eu ofereço é mariscar a restaurante. Só há uma concorrente aqui e eu vi que era uma boa oportunidade para me lançar aqui e ter marisco fresco e comida casal. Entre marisco e pães fresco, há também pratos de carne e outras opções que vai gostar de conhecer. Temos mariscadas para três pessoas, tudo marisco que é vivo e guilho, tem a manjo, o abelhão de pato, tem sapateira, tem legocha, tem percebes, toda a variedade de mariscos. E depois temos uma para duas pessoas que é toda cozida e depois salteada. Na manteiga, há ali o limão que é mariscada a R.O., que é excelente. Temos os bifes do lombo com molhos diferentes e a carne é de excelência. E temos o bacalhau a R.O., que é um bacalhau que é recheado com presunto e gambas, leva um molho de gambas por cima e depois vai agratinar ao forno e acompanhar batata frita à rodela.